Olá, meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo. Vamos estar comentando aí sobre a convocação da seleção Branesa e Patite. Hoje tem Mengão, Flamengo é alto diretamente do Raulinho de Oliveira. Vamos estar passando algumas informações pré-jogo, vamos estar batendo papo aí também sobre o Vidal e várias e outras notícias do Flamengo. Então assiste o vídeo completo, o vídeo inteiro, pra você ficar por dentro de tudo, meu amigo. Se inscreve no canal, meu parceiro. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, enorme, gigante. Aperta ele, se inscreve, aciona o sino da notificação e amassou lá. Beleza? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Só lembrando a vocês que hoje tem NBA. Pois é, quem gosta de ver o Golden State Warriors do Stephen Curry, quem gosta de ver o Memphis Grizzlies do Jamoran, mas o Jamoran não tá jogando? Pois é. Quer ganhar uma prata? Entra lá no site da sportsbet.io. Vou deixar o comentário aqui fixado no vídeo. Clica no link, cria sua conta e entra na vitória do Boston Celtics, casada com a vitória do Golden State Warriors, porque vai bater. Vai bater, você vai perder dinheiro, vai ficar bolado comigo. Entra lá pra você tá investindo no mercado de investimento esportivo e tá ganhando dinheiro. Beleza? Tranquilão? Que nem o Denis Sonjou fala, deu green! Vamos lá, meu querido. Vamos à notícia do Flamengo. Mas antes, não esquece, comenta aí. JJ no Flamengo até o dia 20. Deixa aí nos comentários, tá? Vamos que vamos. Vamos pra cima nessa ação aí. Misteriosamente, o presidente do Atlético Mineiro, o senhor Sérgio Coelho, esteve hoje na CBF, né? E foi clicado pela Isabelle Costa. Tá aqui, ó. O presidente do Atlético Mineiro, o Sérgio Coelho, esteve na sede da CBF. Perguntei o porquê da visita e ele respondeu. Vim passear, tomar um cafezinho com algumas pessoas. O Rio de Janeiro é um ótimo lugar para passeio. Vim passear, Sérgio Coelho. Na CBF, Sérgio Coelho. Depois do Hulk reclamar de um pênalti inexistente contra o América Mineiro, com a mão pra trás, um negócio assim de outro mundo, ele reclamar. Depois de cessar aquelas marcações de pênaltis seguidas pro Atlético Mineiro, aí você vai e faz uma visita à CBF, Sérgio Coelho. Engraçado, não tô falando nada. Não tô falando nada. Mas engraçada essa tua visita, hein, cara? Porra, é... Mas vamos marcar alguma coisa aí pra gente tomar um cafezinho também, tá? Vamos lá, gente. Vamos estar comentando aqui, ó. O Flamengo soltou a lista de... Engraçado, né, essa visita, né? É, vai te contar um negócio... É... Vamos lá. O Flamengo soltou a lista de relacionados pra enfrentar a equipe do Piauí. Com o Pubalgia, o atleta Diego Alves não foi relacionado. Iniciou o tratamento mais um pro time do senhor Márcio Tanuri, o time de lesionados no Brasil, que é o elenco com o maior contingente do Brasil, é o Departamento Médico do Flamengo. É incrível, cara. Eles têm um elenco, assim, enorme, né? O DM do Flamengo tá mais cheio que as salas de troféu do Atlético Mineiro, né? Só pra você ter uma noção. Vamos à lista de relacionados. Esses são os jogadores presentes na lista de relacionados do Flamengo. A gente tem, como destacar aí, a ausência do Davi Luiz e do Bruno Henrique, que foram poupados desse jogo contra o Alto, tá? Não tem nenhum tipo de... Pelo menos até o momento, né, gente? Não tem nenhum tipo de problema com o Bruno Henrique nem com o Davi Luiz. Foram poupados porque depois o Flamengo vai ter uma viagem longa pra jogar lá no Ceará contra a equipe do Ceará, tá? Então eles não sequer viajam pra Volta Redonda. E a gente tem o retorno do Mateuzinho, que tava um bom tempo longe dos gramados, se eu não me engano, desde o jogo contra o Tajeres de Córdoba no Maracanã, jogo no qual o Flamengo ganha por 3x1. E aí o Mateuzinho sai durante a partida, tá? Ele não vai pro jogo, ele vai pro jogo, né? Depois de um bom tempo aí fora por conta de uma lesão muscular. E o Pedro também está na lista de relacionados, né? Retorna a lista de relacionados aí do Flamengo. Beleza? Vamos lá, gente. Outra coisa. Vamos passar agora... Outra presença na lista de relacionados do Flamengo é a do Rodrigo Caio. Eu sei que o Rodrigo Caio já tava sendo relacionado. No entanto, as informações que chegam é que hoje acaba a espera. Acabou a angústia. Rodrigo Caio deve voltar a campo ao time do Flamengo. Ainda não se sabe se vai começar jogando ou se vai entrar durante o jogo. Isso a comissão técnica vai resolver aí horas antes da partida. E aí uma hora antes, jogo 7h30, 6h30 a gente já tem escalação. A gente já deve saber se o Rodrigo Caio vai ou não vai pro jogo, né? Boa notícia. Grande reforço pro Flamengo. O Rodrigo Caio, pra mim, é um baita zagueiro. Um dos melhores zagueiros do Brasil. Só o que mata essa questão das lesões constantes. Vamos torcer pra que cesse essas lesões. Mas ele tem uma sequência aí pra pegar ritmo pro decorrer da temporada. O Flamengo já pegou a estrada. Pegou a estrada bem cedo pela manhã. E já chegou a volta redonda, né? Chegou por volta das 10h da manhã lá no hotel em volta redonda. Vamos estar comentando algumas informações pré-jogo aqui agora, tá, gente? É sobre a provável escalação. Vamos lá, gente. Provável escalação do Flamengo. Hugo, Pablo, Rodrigo Caio e Léo Pereira. Ou seja, devemos ter um trio de zaga novo aí pra esse jogo. Que nunca atuaram junto. Pablo, Rodrigo Caio e Léo Pereira. Mas é um trio de zaga forte, apesar de ter o Léo Pereira, né? Com todo respeito ao profissional, mas Léo Pereira não dá. Nas alas, Matheusinho e Ayrton Lucas, né? Pra mim, é a melhor ala possível que o Flamengo pode ter no momento. Dupla de volantes, João Gomes e William Anão. Dupla de meias, Everton Ribeiro e Arrascaeta. E na frente, centralizado, o Pedro. Essa deve ser a escalação do Flamengo pra esse jogo contra a equipe do Autos do Piauí. Gente, deixa eu só ver aqui qual é a arbitragem, tá? Que eu realmente esqueci aqui. Tá aqui, ó. Vamos lá. Arbitragem, Douglas Marques. Douglas Marques das Flores, de São Paulo. Assistente número 1, Marcelo Carvalho Vangasse, de São Paulo também. E assistente número 2, Evandro de Melo Lima, tá? Esse é o trio de arbitragem que vai comandar a partida entre Flamengo e Alt hoje, tá? Vai lembrar que não tem VAR. Não tem árbitro de vídeo. Então, qualquer erro de arbitragem, de impedimento, vai seguir o baile. Foi gol, não foi gol. Não adianta. Não tem VAR pra isso. Pra mim, isso é uma verdadeira vergonha. E a transmissão é do... Gente, repasse isso pros seus familiares, pros seus amigos, pra todo mundo. A transmissão é do Amazon Prime Video, que é um serviço de streaming parecido com o Netflix, tá? Quem narra o jogo é o Thiago Leifer, com comentários do Casimiro, tá? E tem outra menina lá que eu esqueci o nome dela também, mas ela é dos impedidos. Ela comentou até o último jogo. Mas a transmissão é do Amazon Prime Video, beleza? Tranquilo? Tem até uma outra transmissão mais profissional, entre aspas, no Amazon Prime Video. Mas profissional, mas dentro dos padrões. Porque a transmissão que o Thiago Leifer faz é mais descontraída, com o Casimiro fazendo piada. Tem gente que gosta, que não gosta. Eu não ligo, eu só quero ver o jogo, tá? Mas tem essa opção também no Amazon Prime, que foi alvo de muitas críticas no último jogo, inclusive, a transmissão do Thiago Leifer. Vamos lá, gente. Deixando um pouco... Gente, o Flamengo tem que vencer... Só pra tecer um comentário sobre o jogo, o Flamengo tem que vencer o jogo hoje. O Flamengo tem que vencer o jogo hoje e tem que vencer bem. Sem soberba, com todo respeito ao alto, mas o alto é um time de série C, o Flamengo é um time de série A. O Flamengo tem que meter no mínimo uns três hoje. Meter baixo de três tá horrível. Falei mesmo. Ah, você é soberbo? Não, é cobrança, amigo. Um bilhão de faturamento, a gente vai ficar aturando. Time tomando sufoco de altos. E vamos passar pano pra isso? Ah, mas o time não é o completo. Você pega o valor do salário desses que vão entrar em campo hoje e pega o valor do salário do time do alto. E compara. Você vê o abismo. Então não pode dar mole hoje. Não pode se der mole hoje, meus amigos. Eu vou pôr esse estúdio abaixo. Eu vou pôr esse estúdio abaixo. Mas vamos lá, gente. Não esquece de comentar aí também, tá? Vamos lá. Landim comenta polêmica decisão sobre contribuintes off-rio. E ele fala. É uma decisão... Foi uma entrevista ao Mauro César Pereira, tá? E ele fala. É uma decisão dos sócios, não da Direto I. E aí, cara, eu li parte dessa entrevista, tá? Eu não li toda a entrevista, mas eu li uma parte dessa entrevista. E que o Landim fala que os sócios proprietários do clube são os verdadeiros donos do Flamengo. Isso não existe, Rodolfo Landim. Os sócios proprietários do clube são uma engrenagem muito importante no Flamengo. Mas eles não são donos do Flamengo. Eles não são donos. O dono do Flamengo é só torcida. Sabe por que o dono do Flamengo é só torcida? Se não fosse a torcida do Flamengo, de 45 milhões de torcedores, o Flamengo não vendia camisa igual vende. O Flamengo não tinha uma fatia gorda do valor dos direitos de transmissão. O Flamengo teria mesmo a fatia do Botafogo, se não fosse a sua torcida. O Flamengo não chegaria nem perto do faturamento que tem com televisão, com venda de camisa, com sócio-torcedor. E o sócio-torcedor tem como aumentar? O Flamengo não chegaria nem chulé do que é, se não fosse a sua torcida. Então o dono do clube é a sua torcida. Não são os sócios do clube. Eu discordo veementemente dessa sua afirmação. Um dia eu quero me tornar sócio do Flamengo. É caro, não é barato. Eu quero me tornar sócio do Flamengo. Mas eu já me sinto dono do Flamengo porque eu sou torcedor do Flamengo. E você que está assistindo também é dono do Flamengo. E isso não existe, Landy. E isso não existe. Discordo de forma veemente desse teu comentário nessa tua entrevista. Porque sem a torcida do Flamengo, vocês não teriam nada. Nada. Vamos lá, gente. Gente, o Tite convocou a seleção brasileira. E eu vou passar a lista de convocados aqui para vocês. Alisson, Ederson, Everton, Daniel Alves, Danilo, Alexandro, Alex Teles, Arana, Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Thiago Silva, Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo do Palmeiras, Fabrinho, Fred, Paquetá, Leon, Coutinho do Aston Villa, é Jorge Jesus. Gabriel Jesus, Martinelli, Matheus Cunha, Neymar, Rafinha, Richarlison Rodrigo e Vinícius Júnior. Gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu só torço para essa seleção por causa de um cara. E o nome dele é Vinícius Júnior. E por causa do Paquetá também. Só por causa deles. Porque, gente, é um absurdo o que o Tite fez com o Flamengo. O Tite, ele praticamente tira o campeonato do Flamengo, direito do Flamengo vencer campeonato, por convocar de forma absurda toda hora o Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Gabigol. Convocou também o Bruno Henrique em certos momentos. Aí já tem o Arrascaeta que vai para a seleção uruguaia. Aí, por mais que reclame do Isla, é uma peça, é uma baixa no elenco que vai para o Tite. O Tite, ele destruiu o Flamengo a todo momento nas eliminatórias. E agora, na hora H, ele simplesmente ignora os jogadores do Flamengo. Ou seja, ele usou os jogadores do Flamengo, prejudicou o Flamengo, em vão. Em vão. Ah, mas ele tem o direito... Ah, gente, vamos passar pano para a Tite essa hora? Não vou passar pano para a Tite essa hora. Um empatite. Faça-me o favor. Só torço para a seleção por causa de um cara. O nome dele é Vinícius Júnior. Por causa do Paquetá também. E aí, ele... Ele diz que não descarta que nenhum outro jogador do Flamengo possa voltar à seleção. Estou até o Rodrigo Caio. Ah, não. O Rodrigo Caio é um discurso político danado, sabe? Uma politicagem. Uma palhaçada isso que o Tite faz. Entendeu? Ainda bem que não convocou. Ainda bem que não convocou. Em parto, que aí não prejudica ainda mais o Flamengo. E convocou dos outros lá, né? Ainda bem também, né? O Danilo, o Everton e o Arana, né? Mas aí, o seu André Rizek, ele vem através do Twitter e comenta Minha solidariedade aos clubes que tiveram seus jogadores convocados. Seu André Rizek! Quando o Flamengo estava prejudicado a todo momento, tu não falava nada. Tu via, não, porque aceitaram assim o calendário. Você ia na onda desses jornalistas aí que atacam o Flamengo. Agora você se solidariza? Tome vergonha nessa sua cara, rapaz. É brincadeira, velho. É brincadeira. Vamos lá, gente. Acabou ainda não, hein? O Flamengo desiste da contratação de Arturo Vidal por questões salariais, meus amigos. Pois é, o Flamengo tá achando caro o chileno Arturo Vidal, mas não acha caro pagar 40 milhões de reais no senhor Léo Pereira e pagar 60 milhões no senhor Belga Andrés Pereira, né? Uma coisa assim, realmente. E tá atrás do Thiago Mendes, né? Até hoje, né? Desde o ano passado, atrás do Thiago Mendes. Vamos ver se consegue contratar. Meus amigos, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, beijão pra todos vocês, comenta, deixa o like, se inscreve, me segue no Instagram, me agam.melhor, segue no canal do Espedrão Oficial. Valeu? Tamo junto, galera. Tchau. Tchau.